Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vayakhel. A Parashah, ela parece uma repetição do que a gente já falou anteriormente sobre a construção do Mishkan, mas qual é a diferença do que já foi falado, por exemplo, na Parashah Terumah, que a gente leu algumas semanas atrás. Na Parashah Terumah, na verdade, é só o comando de Deus. Deus está comandando para Moshe Rabbeinu a construção do Mishkan, do nosso templo móvel. Enquanto vem a nossa Parashah aqui, a Parashah Vayakhel, e ela vai ensinar sobre a execução, a construção na prática do nosso Mishkan, o nosso templo móvel. E tem aqui um versículo, um passuk da Torá, que chama muito a atenção. Está escrito, Vayomer Moshe el bene Israel, e disse Moshe para o povo de Israel, Reu, vejam que ele está chamando a atenção de alguma coisa muito importante, Deus, ele escolheu quem vai ser o arquiteto-chefe, quem que vai ser o responsável por todos os serviços de construção, um homem chamado Bezalel, ben Uri, filho de Uri, ben Hur, filho de Hur, quer dizer, ele é o neto do Hur, Lematei Yehudah, e ele é da tribo de Yehudah. Então tem algumas coisas aqui nesse versículo que chamam a atenção. Primeiro, como a gente falou essa linguagem, vejam, o que quer dizer vejam, o que Deus está chamando tanto a atenção aqui do povo judeu nesse versículo. Segunda pergunta é, o Bezalel, ele é chamado diretamente por Deus, quer dizer, não é uma indicação de Moshe Rabbeinu, Deus chamou ele pelo nome, eu quero Bezalel, ben Uri, ben Hur, Bezalel, o filho de Uri e o filho de Hur. Normalmente, quando a gente fala o nome das pessoas na Torá, fala o nome da pessoa e o nome do pai, naquela época não tem os sobrenomes, e uma pessoa era identificada pelo nome do pai, mas aqui a Torá foi além, a Torá trouxe o Bezalel, o nome do pai dele e o nome do avô dele, o Hur. O que tem de tão especial que precisa mencionar também o nome do avô dele? E a terceira pergunta, o que o Bezalel, ele tinha de tão especial para Deus chamar ele pelo nome? Quer dizer, ele deve ter alguma aptidão, alguma coisa para construir o Mishkan, que mais ninguém tinha. O que o Bezalel, ele tem de tão especial? Então, a gente sabe que o povo judeu, durante todos os anos que eles passaram no Egito, uma escravidão muito dura, ninguém sabia trabalhar nem com madeira, nem com ouro, nem com pedras preciosas. Como que eles vão construir o Mishkan? Como que eles vão fazer aquelas vigas, tudo revestido de ouro, com os menores detalhes? Quem vai saber fazer isso? E a verdade é que Deus escolheu aqueles que estavam conectados espiritualmente com ele. O nome Bezalel significa Bezelkel, na sombra de Deus. Bezalel era uma pessoa que ele tinha uma conexão direta com Deus. Quando Deus ensinava a transmitir alguma coisa para ele, ele tinha um entendimento pleno do que estava acontecendo. Da onde veio essa força? Da onde o Bezalel conseguiu essa força espiritual, essa conexão com Deus tão grande? Olha que incrível, está escrito que o Hur, ele era um dos grandes líderes. Hur era justamente o avô do Bezalel, ele é um dos grandes líderes do povo judeu. Quando Moshe, ele subiu no Monte Sinai para receber a Torá, ele deixou justamente o Hur como um dos líderes que vai tomar conta. Então ele falou para o povo, olha, enquanto eu não tiver, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou deixando o Hur aqui e o Aron, o irmão dele, são os líderes do povo no lugar de Moshe Rabbeino todo o tempo que ele estiver fora. A gente acabou de ver na paraxá da semana passada, paraxá Kit e Sá, sobre a construção do bezerro de ouro. Moshe estava demorando, teve um erro de contas, o povo começou a ficar desesperado e o povo quis construir um novo líder, esse bezerro, para liderar o povo. O Hur e o Aron sabiam que era um grande erro. O Hur, ele falou, eu não vou deixar de jeito nenhum, ele se levantou contra o povo, mas o povo estava tão desesperado, o povo estava tão obstinado, que acabaram assassinando o Hur. Então, o Hur é aquele que representa a Messirut Nefesh, a pessoa que está disposta a entregar a sua própria vida para cumprir a vontade de Deus. E, literalmente, ele entregou a vida dele para tentar evitar a construção do bezerro de ouro. Mas, a grande pergunta que fica é, o Hur morreu de graça. O Hur, ele tentou impedir o bezerro de ouro, assassinaram ele e o bezerro acabou sendo construído. Então, a pergunta é, valeu a pena o Hur ter entregado a vida dele para evitar a construção? Quer dizer, ele foi fazer a vontade de Deus e não adiantou nada. Parece que ele perdeu a vida dele de graça. Fala os nossos sábios que, por que a gente tem esse tipo de questionamento? Porque todos os seres humanos, eles sofrem de uma doença. Como que chama essa doença? A síndrome do buraco da fechadura. O que quer dizer a síndrome do buraco da fechadura? Imagina, tem uma pessoa que está passando numa casa, ele escuta gritos de dentro da casa, ele vai olhar no buraquinho da fechadura, ele vê que tem uma pessoa deitada numa cama e parece que tem alguém que está estrangulando essa pessoa e a pessoa está gritando de dor. Ai, ai! Então, ele chama a polícia, a polícia vai lá, derruba a porta e, de repente, o que tem lá dentro? Um consultor do dentista. A pessoa está deitada na cadeira do dentista, o dentista fazendo a sua bondade com o paciente, arrancando aquele dente careado, o dente que já estava todo podre. A pessoa está gritando de dor, está doendo o tratamento, mas aquele dentista está fazendo uma bondade. A polícia vira para aquele homem e fala, por que você fez isso? Por que você chamou a polícia? Ah, não, não, é que eu pensei. Assim, a gente vive a vida com essa doença, a síndrome do buraco da fechadura. A gente quer ver um pedacinho da história, a gente acha que tem que entender tudo. Sempre a gente está vendo a história pela metade. A história do Hur não terminou. Quando ele morreu, não é o fim da história, é uma história incompleta. Eu vou chamar pelo nome, Betsalel Benuri Ben Hur. Eu vou chamar o Betsalel, que é o neto daquele mesmo Hur. Aquele que deu a vida. Ele deu a vida para não construir o bezerro de ouro. É verdade, ele não conseguiu impedir. Mas o neto dele, o Betsalel, vai ser o responsável pela construção do Mishkan, do templo móvel. E a gente sabe que o templo móvel, ele foi construído justamente para limpar, para tirar as manchas espirituais que vieram justamente por causa da construção do bezerro de ouro. Então, olha só, o Hur tentou evitar e não conseguiu, mas o neto dele trouxe a limpeza, trouxe o perdão daquele erro tão grave que o povo judeu cometeu. Olha como a gente acaba julgando as situações de maneira precipitada. Isso vale um ensinamento importantíssimo para as pessoas. Às vezes a gente vê uma situação pela metade e já julga todo mundo de maneira negativa. E esse não fez, e esse é incompetente, e esse não sei o quê. Você nem viu a cena completa, você nem sabe o que aconteceu. Quantas vezes a gente julga as pessoas e depois acaba passando vergonha, porque não era nada daquilo você achou, não era do jeito que você pensou. Seja mais tranquilo para tomar as decisões, seja mais ponderado. A gente está sempre vendo a história pela metade. Então, dá para a pessoa o benefício da dúvida, vai ver se foi daquela maneira, tenta sempre enxergar a história completa. Mas isso também não vale só para as pessoas. Isso vale para Deus. A gente também julga Deus o tempo inteiro. Quantas vezes a gente está questionando, não, mas Deus, por que aconteceu? E essa pessoa é tão boa? E essa pessoa não sei o quê? E essa pessoa é ruim? Parece que está bem de vida. E a pessoa boa só tem sofrimentos. Calma, você tem a síndrome do buraco da fechadura. Você está vendo um pedacinho da história, você não está vendo a história completa. Olha só a história, eu escutei da boca da pessoa que passou essa história. Uma pessoa que, na sua época de juventude, certa vez ele tinha uma viagem muito importante para o Rio de Janeiro. Ele saiu com os amigos, ele estava com a passagem guardada no porta-luvas do carro, e o carro dele foi roubado. Uau! Ele começou a questionar Deus. Deus, o que você quer de mim, Deus? Por que você roubou aqui, deixou tanto carro na rua, tinha que roubar o meu carro? E essa pessoa, ela ligou para a companhia, desesperado, olha, eu tenho uma viagem amanhã para o Rio, foi roubado o meu carro, a passagem no porta-luva, o que eu faço? A mulher falou, olha, não se preocupa, teu nome está aqui na lista, vai na polícia, faz um boletim de ocorrência, e chega um pouquinho antes, amanhã, aqui no aeroporto. O rapaz, ele foi, chegou bem antes, ele estava tão desesperado, acabou nem dormindo direito aquela noite, chegou cedinho no aeroporto, rapidamente, em primeiro uma nova passagem para ele, e a mulher falou, olha, você pode esperar, o teu voo é às sete horas da manhã, então você pode ficar esperando o teu voo, mas tem um voo saindo agora, daqui a três minutos, dá tempo de você entrar no voo, quer já viajar agora? O voo está vazio, ele falou, ah, está bom, sei lá, eu passei um pouquinho lá, chego antes, chego com mais calma, ele embarcou naquele voo, chegou no Rio de Janeiro, tinha reuniões importantes, meio dia ele liga para casa, ele, quando atendem o telefone, está todo mundo chorando, falou, o que está acontecendo? E começam a gritar do outro lado, o que ele descobriu? Que aquele avião, que ele deveria ter viajado, às sete horas da manhã, caiu. Era o voo Datan, o Fokker 100 Datan, que infelizmente abriu o reverso, no momento da decolagem, e ele caiu, e todos os passageiros faleceram, ele viajou um voo antes, como o carro dele foi roubado, e levaram a passagem, e ele teve que fazer uma nova passagem, e ele chegou mais cedo, ele embarcou num outro voo, uau, ontem você estava questionando Deus, hoje você está agradecendo que Deus salvou tua vida, não seja precipitado, nem com as pessoas, e muito menos com Deus, sempre a gente vê, a situação pela metade, a gente está no meio da história, é isso que a Torá está falando, Reú, vejam, eu estou fechando agora a história, até agora a história do Hur é verdade, ela estava em aberto, mas vejam, eu estou chamando Betzalel, filho de Uri, filho de Hur, para fechar a história, e a gente vai perceber, que sempre, tudo que Deus faz, é uma grande bondade, Shabbat Shalom.